Para alertar a população, funcionários do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, fizeram uma ação no centro de Arasatuba. Eles levaram cartazes, entregaram panfletos, orientando sobre a importância de denunciar casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Eles também explicaram que não é preciso confirmar a situação antes de fazer uma denúncia. Qualquer suspeita deve ser denunciada para que seja investigada pelos órgãos competentes, como o Conselho Tutelar. O principal canal de denúncia é o Disque 100. A ligação é de graça e não é preciso se identificar.